Oi pessoal, boa tarde! Eu vou ensinar como é que eu faço a entrada de óleo para o motor Volkswagen. Muita gente reclama, fala que é a maior dificuldade. Bom, primeiro vamos lá. Primeiro eu pego essa tampa de óleo aqui da bomba de óleo, tá? Pego ela, corto as abas dela aqui, que ela é a mesma furação da entrada do óleo aqui, certo? Corto as abas dela, furo ela embaixo, compra essa peça aqui, que é da Kombi, a entrada de óleo é da Kombi. Soldo aqui e soldo a chapa, certo? Soldei os dois. Aí eu sempre soldo por dentro e passo uma massinha de acabamento quando eu não vou cromar. Quando eu vou cromar eu soldo por aqui também, tá? Isso aqui vai ser pintada, então fica mais bonito com a massinha. Então, é isso gente, olha, é a maior facilidade. Você compra essa peça, é trabalhoso de fazer. Essa é a tampa da bomba de óleo que você corta as hastes, solda aqui, solda aqui, pronto. Colocou lá, ó, já era. Valeu! Abraço! E aí